Hoje é um dia muito importante nessa nossa tarefa de preparar uma grande greve geral nesse país capaz de deter a ofensiva que a classe trabalhadora e o povo brasileiro estão sofrendo com o governo golpista de Temer. O que está aí, o que está sendo anunciado para a classe trabalhadora é uma retirada de direitos sem precedentes na história do Brasil porque não se trata só das conquistas dos últimos anos mas, na verdade, remonta à própria CLT. O que querem os golpistas, o que quer o grande capital é retirar todo e qualquer direito da classe trabalhadora. Nós temos uma grande ameaça da reforma da Previdência que vai atrasar muito tempo a aposentadoria de todos os trabalhadores. Nós temos também uma grande ameaça da terceirização. Se isso acontecer, nós vamos ter escolas sem professores, nós vamos ter metalúrgicas sem metalúrgicos, as categorias vão desaparecer. E, principalmente, contra o negociado sobre o legislado. Uma vez que isso aconteça, nós não teremos mais CLT. Em todo o Brasil, a Frente Brasil Popular, da qual o Levante Popular da Juventude faz parte, está fazendo paralisações, a gente está participando da paralisação dos trabalhadores nas fábricas, dos professores, paralisação nas universidades, além de diversas ações nas ruas, como atos, colagens, faixas, colocando as nossas pautas hoje na ordem do dia. Então, esse é o nosso recado da juventude. Estamos juntos na luta com os trabalhadores. E a gente sabe que essas pautas afetam a classe trabalhadora de forma geral, em especial a juventude, que a gente sabe que a juventude, numa situação de desemprego, é aquela que está em pior condição, as taxas de desemprego são maiores para a juventude. E todos esses retrocessos representam uma não possibilidade de futuro para a nossa juventude. Se continuar assim, e a gente não vai deixar que fique assim, a nossa juventude não vai ter futuro. Por isso, estamos na rua hoje, fora Temer, nenhum direito a menos. Os trabalhadores hoje deram uma demonstração clara de que é possível resistir. Muita gente se somou às paralisações, aumentou a resistência, aumentou a compreensão sobre a gravidade das reformas. E nós demos um passo fundamental na construção da greve geral necessária para parar o Brasil em defesa dos nossos direitos, em defesa da soberania nacional.